Música Xalão pessoal, tudo bem? Wesley Jimenez e hoje vamos ao vídeo aula do Sr. Rodrigo Xalão Rodrigo é da cidade de Serra Negra aqui no estado de São Paulo Você é o nosso convidado a conhecer o método Caveira de perto Quer aprender a se defender, quer entrar em forma, quer aliviar o seu estresse do dia a dia Venha conhecer o método Caveira Você é de outras cidades, vou deixar aqui no nosso site Todos os endereços das nossas cidades representantes Hoje você vai aprender o que eu julgo o soco mais forte de todos O chamado overhand, mata-cobra, swing Cada modalidade dá um nome específico E realmente é um soco aí muito vigoroso, muito poderoso É aquele soco onde você arremessa o máximo de peso no golpe É um golpe mais lento, mais carregado Não é tão simples assim de acertar se você não tiver tempo Mas quando pega quase sempre é nocaute Vamos usar hoje aqui a manopla da Jugu É uma manopla grande presente da empresa E realmente é uma manopla muito boa Eu ainda não conhecia as manoplas da Jugu E nos nossos treinamentos aqui tem sido colocada em prática Estamos batendo bastante E parece ainda que está nova Então eu vou deixar também aí um contato da Jugu Para você que queira adquirir os produtos da loja O overhand, diferente dos outros golpes É um golpe realmente bem mais carregado Você vai rotacionar bastante o seu tronco E vai jogar a molal na diagonal para baixo Esse golpe eu quero ir a uma distância maior, por exemplo Quando você está aqui no diagonal Aqui mais longe Eu vou entrar lá na diagonal para baixo Esse não é um golpe reto Esse não é um golpe lateral Esse não é um golpe que sobe Esse é um golpe que desce diagonal Então eu vou segurar aqui para o Rodrigo O Rodrigo vai bater algumas vezes E na sequência eu vou fazer alguns ataques Você que está aprendendo Segure na diagonal para cima E vai bater lá E vai bater lá E vai bater para baixo Para baixo Voltou na guarda Bateu para baixo Voltou na agitada do Rodrigo Obrigado Vou segurar aqui para o Rodrigo Observe o bom contundente Esse golpe é Muito violento Muito forte Aqui é a guarda, Rodrigo Bateu lá O erro mais comum É você alongar demais É você abaixar a mão E bater Então o segredo é você desenvolver O máximo de potência Com o mínimo de preparação Então dá onde está a sua guarda aqui Bate O Rodrigo vai segurar aqui um pouquinho Cabe a mão em Rodrigo Cabe Vamos lá Para você em casa Que não está confiante no seu punho Não tem muita ainda Muita firmeza Muito treinamento Pode começar de mão aberta Para você ganhar o movimento E aos poucos Você vai fechando a sua mão Para usar os dois ossos Fica Rodrigo Ele vai segurar lá para mim Segurar para a direita É que a mão não descaça Você precisa então Jogar os dois ossos Arremessando para baixo Colocar lá Cuidado para também não tirar o pé do chão Porque você vai perder o seu equilíbrio E consequentemente Se tornar um alvo fácil Para um contra-ataque Segura lá Joga o corpo lá Mantenha a minha guarda alta Volta Volta Estou batendo de mão aberta Para você que é iniciante Entender como é a mecânica Pode ir lá agora Irmão fechada Volta Volta Tiro a cabeça E arremesso O soco Olha lá Volta Dá para fazer com a mão da frente? Com certeza dá Vai lá Rodrigo Vai ter menos força Mas ainda assim Uma força suficiente Para nocautear em mim Vou dar um passo Vou arremessar A minha mão da frente Volta Volta Um pouquinho um pouco mais Volta Pegou no queixo É nocaute E aí? Gostou desse vídeo? Curta Compartilhe com seus amigos E vencer Caveira